Música Sai satanás, tome cuidado rapaz Te dei muitas chineladas, acho que vou te dar mais Não tente embaçar, não tente abacanhar Que a galera dos cá só quer saber demais Pode soltar manco, não use O sapato, pegue seu chinelo E dê na orelha do safado Pode soltar manco, não use O sapato, pegue seu chinelo E dê na orelha do safado Marinheta, jimita, zezinho Da prometa, pegue seu chinelo E dê na orelha do capeta Marinheta, jimita, zezinho Da prometa, pegue seu chinelo E dê na orelha do capeta Sacodeja e tão raga pra pescar Só ser a tabulada pra desacreditar Sai, satanás, tome cuidado, rapaz Tirei muitas chineladas, acho que vou te dar mais Não tente rebassar, não tente avacadar Que a galera dos caras só quer saber demais Pega o seu tabuco, não use o sapato Pega o seu chinelo e vem na orelha do sapato Pega o seu tabuco, não use o sapato Pega o seu chinelo E vem na orelha do sapato Salsa, se eu estou me escuchando, rapaz Salsa, se eu estou me escuchando, rapaz Tirei muitas chases Jacaafá Pega o seu tabuco Se inscreva no canal